Rio do Sul é um quilombo de 84 famílias no município de Nova Viçosa. Eu estou aqui com o vice-prefeito, o companheiro Ruberval, com o presidente da associação e com o companheiro Narciso, Suzano, que presta assistência a esse quilombo. Eles receberam um projeto do Bahia Produtiva no valor de R$ 400 mil, que já está em execução. Eles receberam o custeio e em seguida virá o recurso para a continuação do projeto. Eu gostaria de dizer a vocês da satisfação de estar aqui hoje com eles, partilhando de momentos muito felizes. É uma comunidade que tem uma autonomia financeira, fruto do trabalho coletivo e da capacidade empreendedora deles. E é uma comunidade que tem uma produção agrícola razoável e diversificada. Não é isso? É verdade, é verdade. Nós estamos muito felizes com a presença do secretário de desenvolvimento rural, o estado da Bahia, a presença da Suzano através de Narciso, a presença do vice-prefeito Ruberval. E assim, a gente fala da felicidade de participar desse projeto Bahia Produtiva, que com certeza vai beneficiar a nossa comunidade como um todo. São 85 famílias, mas que nós sabemos que... A CIDADE DE 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 DE